O delegado dos Caminhos de Ferro de Moçambique, na Zambésia, agride o editor do jornal Tchopela e da Rádio Chuabo FM. Em conferência de imprensa concedida na manhã de hoje, 14 de agosto, o edil da cidade de Kilimane, Manuel de Araújo, distancia-se do ato vergonhoso da agressão física ao editor do jornal Tchopela e da Rádio Chuabo FM, Gil Borges Namelo. Perpetuado pelo delegado dos Caminhos de Ferro de Moçambique, Agostinho Conde, enquanto resistava imagens das baracas adjacentes ao porto da cidade de Kilimane. Nós testemunhamos a agressão que o jornalista sofreu por isso. Daí temos vindo aqui emitir a nossa solidariedade com o jornalista, mas também com os colegas da empresa ou das empresas para as quais ele trabalha e para toda a classe jornalística, não só de Kilimane, do país e do mundo. Entrevistado pelos vários órgãos de comunicação social, Gil Borges Namelo explica como é que tudo aconteceu. Ele empurrou-me para uma barraca, a última barraca, na verdade, estava vazia. Agarrou-me desta forma, a cabeça dentro, o pescoço, por alguns, não mais de 15 segundos. Naquela tentativa eu tirei a minha cabeça para afastar, ele pegou o braço do material e entorta-me. Então logo eu deixei o telefone, ele levou o telefone com ele. Reagindo ao sucedido, Zito do Rosário, presidente do Conselho de Administração da empresa que gera o jornal Chiopela e a rádio Chuabo FM, lamenta o sucedido e adianta que será aberto um processo de crime ao delegado da ICFM. Nós vamos submeter um processo junto ao tribunal para que seja indevidamente responsabilizado. Este é um dos casos, dos muitos, que tem acontecido com os profissionais que operam na nossa organização. Tem o cunho, o condão de ser testemunhado por diversas personalidades, inclusive o presidente do município. E que vamos arrolá-lo também como testemunha no nosso processo de crime contra o delegado do ICFM. Ainda sobre o caso, o MISA Moçambique, entidade vocacionada para o desenvolvimento do setor da comunicação da região da África Austral, lamenta o sucedido, pois viola a lei de imprensa e direito à informação. Esse tipo de atitudes são atitudes isoladas e é preciso que se isole o protagonista, porque não se percebe uma pessoa que no mínimo tem conhecimento, é informada, portar-se assim de forma selvagem, como se estivesse a viver num mundo isolado, em que não tem conhecimento do que está a acontecer, é no mínimo, é selvagem, é de repudiar e é repugnante esta atitude. De lembrar que o facto viola a lei de imprensa e de direito à informação amplamente suportada pela Constituição da República de Moçambique. Com imagens de Stoiceira, Bernardino Navrula para a SRTV. Com imagens de Stoiceira, Bernardino Navrula para a SRTV. Com imagens de Stoiceira, Bernardino Navrula para a SRTV.